Não dá um tempinho pra eles? Pra eles verem o link lá. Certo. E agora é novidade, né? O Zoom. A gente costuma sempre entrar pelo Skype, né? É. Eu tava fazendo... Pode falar. Hoje, já é a terceira vez que a gente tá usando o Zoom. Ah, é? Só hoje. Você prefere o Zoom? Aham. Aí já usou. Aí já usou. Aí logo depois, o professor de inglês já enviou o link e agora é de ciências. E vocês preferem o Zoom do que o Skype? Sim. Você acha mais fácil? Eu prefiro. Aí tem que ver a opinião dos outros, né? Sim. Ah, legal. Vocês preferem? A gente pode começar a usar ele. Porque com o sétimo ano agora, eu vou começar a usar o Zoom. Eu tava fazendo pra eles aulas... Eu tava gravando aula pra eles, né? Que a gente tava fazendo outra dinâmica. Mas agora eles vão começar a ter aula sim também. A aula interativa. Aí eles escolheram o Zoom. Vamos ver também. Eu vou ter aula pra eles daqui a pouquinho também. Bom, o João e a Lu ainda não viram aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Não, né? Eu queria ver a mensagem. Não. Então, não sei, Bia. Porque a nossa aula... Nossa aula hoje são duas aulas. Então, é uma aula que vai durar, assim, bastante tempo. Mas eu vou dar uma atividade pra vocês fazerem. Então, a gente não vai ficar o tempo todo aqui conversando. Eu vou dar uma atividade pra vocês fazerem. E daí vocês usam o tempo da aula pra fazer. A Luísa não tá online. E o João também. Então, eles não viram a mensagem no Skype. É, acredito que não. Bom, eu vou dar as instruções. Aí, qualquer coisa, se eles aparecerem lá no horário de aula, eu vou estar com o fórum aberto lá no portal com vocês. E o WhatsApp, né? Então, eles... Qualquer coisa, se eles aparecerem mais tarde, eles perguntam e já dá pra eles fazerem atividade. Eu vou dar atividade pra vocês hoje, que é dia 27, mas vocês vão poder entregar até dia 29, tá? Claro. Então, não precisa nunca fazer atividade pro mesmo dia. Mas, eu aconselho vocês a usarem esse tempo de aula, né? Porque se a gente estivesse dentro da sala de aula, esse seria o tempo pra vocês fazerem atividade, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu só não lembro como é que faz isso aqui. Vamos ver. Achei. E aí, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, que bom. Então, a gente viu, então, nas outras aulas, que a gente já viu várias vezes, já falou várias vezes sobre isso, né? Sobre as teorias de origem da vida. A gente já conversou sobre todas as teorias. Sobre como a vida surgiu, como o primeiro ser surgiu, né? Aqui as teorias da biogênese. Vocês já estão carecas de saberem sobre os experimentos. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, também podem perguntar. Só fazendo uma reclamação. Opa! Isso aqui a gente não viu ainda. Então, aqui a gente viu todas essas teorias, essas correntes de pensamento sobre a origem da vida, né? A atividade que eu quero passar para vocês hoje é referente à... aquela partezinha da apostila de vocês. Aqui vocês já não estão vendo mais minha tela, né? A gente está vendo, sim. Mas vocês estão vendo o... PowerPoint, né? Sim, o PowerPoint. É, então eu quero que vocês vejam toda a minha tela. Como será que faz isso? É, porque eu compartilhei só o... o PowerPoint mesmo. Deixa eu entrar aqui, que deu que eu compartilho tudo com vocês. Só um minuto. Deixa eu ver aqui, porque o Zoom... Eu já participei de um monte de reunião do Zoom, mas eu fiz poucas, então eu não sei direito como é que mexe. Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai. Como tudo na vida. É... Aqui. Bom, então eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Bom, agora então vocês estão vendo, certo? Sim, sem ciência na prática, né? Isso, exatamente, Bia. Então, eu vou dar essa atividade para vocês hoje. É uma atividade que vocês vão ter que ter essa leitura. É só uma página, então é uma leitura mais tranquila. Mas como ele fala sobre a origem da vida, fala sobre o experimento, fala sobre algumas coisas, eu vou dar esse tempo da aula então para vocês verem. Então, ó, ciência na prática. A curiosidade nos leva a fazer perguntas sobre o mundo que nos cerca. Certos questionamentos se referem ao entendimento da nossa existência, tais como, qual é a origem da vida? O texto a seguir fala sobre como os seres humanos utilizaram a capacidade de observação do ambiente e de experimentação para ampliar seu entendimento sobre o mundo. e trata de dois marcos na ciência, a descoberta da célula e a elaboração da hipótese da origem da vida a partir das reações químicas de diferentes compostos. Então, é um texto aqui curto, de uma página só, e no final vocês vão responder essa questão aqui para mim, para entregar daí para o dia 29. A autora do texto é uma cientista. Identifique características do processo de construção do conhecimento científico mencionadas por ela e dê exemplos de situações nas quais os métodos científicos foram aplicados para investigar a origem da vida. Bom, vocês vão precisar, para responder essa pergunta, vocês vão precisar da leitura desse texto, mas de tudo que a gente já falou do tema 1, de origem da vida. Então, vocês já fizeram um mapa mental sobre isso, a gente já fez uma aula só de tira dúvidas sobre isso, vocês já fizeram exercícios sobre isso, e agora vocês vão utilizar todo esse conhecimento que a gente construiu nesse primeiro bimestre até agora, para poder responder essa questão aqui e ler esse texto, tá bom? Então, como vocês vão precisar de uma certa pesquisa, vocês vão precisar ler um pouco a postila, ver algumas coisas, eu vou deixar esse tempo, então, aula para vocês fazerem. A gente tem até as 17h30 de aula, então a gente tem bastante tempo aí pela frente, né? São duas aulas hoje. Então, daí vocês lêem esse texto, façam as ponderações com a postila e me mandem na atividade que vai estar criada lá para vocês, lá no fórum, tá bom? Vocês podem mandar hoje, vocês podem mandar amanhã, ou vocês podem mandar quarta-feira. O prazo é até quarta-feira, não precisa ser necessariamente quarta-feira, tá? Então, se vocês acabarem agora nesse período de aula, vocês já podem entregar, tá bom? Então, era isso, meninas, era mais essa instrução, ver se vocês tiveram alguma dúvida. A gente já fez aula passada de dúvidas dos exercícios também, né? Sim. Então, vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse tema? Porque daí a próxima aula, a gente já vai para um outro tema que a gente vai precisar de todos esses conhecimentos que a gente construiu até agora. Então, a gente precisa ir com tudo bem claro na cabeça, bem sistematizado, a ordem das coisas, para a gente poder iniciar a próxima temática, tá bom? E o próximo tema já é o que é um ser vivo. Então, a gente já vai entrar em outros conceitos que daí a gente vai precisar desses para poder entender tudo. Beleza? Então, era isso, meninas. Era só as instruções para os exercícios. E daí, qualquer dúvida, vou estar no fórum, vou estar no WhatsApp e vou estar esperando a atividade de vocês. Beleza? Qualquer dúvida, você... Tá bom, peraí. Então, tá bom. Era só isso. Tchau, meninas. Vou ver se eu consigo fazer o que eu estou querendo. Não, não consegui, não. O que você estava querendo? Fazer um coração que tinha a opção de desenhar na tela. Ah, não está aparecendo aqui. É, não, não consegui. No Skype tem a opçãozinha de apertar um coraçãozinho, né? Sim. Mas, ó, aqui, ó, vou bater palmas. Ah, apareceu. Que bonitinho. Onde você bateu palmas? Boinha. Em uma carinha lá embaixo. Você vai em mais, aí aparece lá. Bater palmas e dar joinha. Reactos. Bate palmas. Aê! Legal. Ah, então tá, meninas. Era isso. Qualquer coisa que vocês tiverem, vocês me avisem, tá? A gente vai conversando. E daí eu vou tentar passar... Vou colocar esse vídeo no YouTube. Aí eu aviso a Luísa e o João que o vídeo está lá. Para eles poderem verem as instruções direitinho. Mas eu aviso lá tudo no grupo, no WhatsApp e no fórum. Tá bom? Tá bom. Então tá, meninas. Tchau. Até mais. Tchau, prof. Até mais. Beijo. Até a próxima aula. Até. Até. Tchau. Tchau. Tchau.